Oi, gente! Vamos de diquinhas de pé. Você tá com seu pé muito seco, rachado, manchinhas de sol também na parte de cima. A dica de hoje, gente, não é só apenas para remover rachadura dos pés, não. Ela também vai aliviar aquelas manchinhas de marcas de sol que ficam nos teus pés e muitas vezes ficam marcadas aí pela sandália, fica marquinha de sol da sandália no teu pé. Vai ajudar, sim, a remover essas manchinhas e vai hidratar profundamente aquele pé totalmente rachado. Gente, são vários os fatores que deixam os seus pés assim. Um deles é andar descalço, subir escadas, ficar muito tempo de pé. Vamos aprender como é que faz essa diquinha? Aqui eu tenho metade de uma batata, tá? Vamos precisar apenas da metade dela. Ela tem composições que não só ajudam a restaurar toda essa pele danificada, a remover todas essas células mortas aí da região do pé, como também tem a ação removedora de manchas. É por isso que vai remover aí todas essas manchinhas de sol que está aí nos seus pés já há algum tempo, tá bom? Bom, gente, meia batata já é o suficiente, tá bem? Vamos prosseguir então aqui com a nossa receita. Depois que você cortou em cubinhos, o próximo passo é você colocar no liquidificador, tá bem? Coloca aí no liquidificador e coloca algumas colheres de água. No caso aqui eu coloquei apenas duas colheres de sopa de água, isso porque a batata ela é bem rica em água também. Mas caso tu veja necessidade, você pode acrescentar mais algumas colheres de água, tá bom? Entre quatro e cinco colheres de sopa de água. Vai ficar aí de acordo com a sua dificuldade na hora de triturar no liquidificador. Olha só, pacientemente, dois minutinhos depois, já fica pronto e aí é só você colocar tudo na peneira, gente. Coloca na peneira e pacientemente pega aquela colher e remove todo aquele suco que a batata proporcionou aí no liquidificador, tá bom? Olha só, aperta bem que é pra tirar tudo, porque não fica uma grande quantidade. Mas fica uma quantidade que dá pra usar até duas vezes, tá bom? Isso porque só pode ficar aí na sua geladeira por até 24 horas, não mais do que isso. Aqui eu tenho um creme próprio pra pés, tu pode usar inclusive aquele sebo de carneiro ou qualquer outro tipo de creme pra pés. Caso tu não tenha nenhum tipo de creme específico pro pé, tu pode colocar qualquer hidratante corporal que tu use aí na tua casa, tá bem? Qualquer tipo de hidratante. E a quantidade vai ser de uma colher de sopa, assim como vocês viram aqui no vídeo. É só pacientemente você dar umas mexidinhas até se misturar um pouco aí de todos os ingredientes. Bom, depois de misturar, vamos vir pro último ingrediente, gente. O último ingrediente que nós vamos usar é o azeite de oliva, que todo mundo sabe que também tem um poder restaurador aí da pele, uma hidratação mega profunda, tá bom? Coloca uma colher de sopa apenas dentro aí da nossa misturinha. E caso tu não tenha o azeite de oliva, você pode substituí-lo aí pelo óleo de girassol ou pelo óleo de coco também, tá bom? Dá essas mexidinhas aí. E aí a gente sabe que o óleo é mais difícil de dissolver, mas vai mexendo aí que dá certo. Depois, gente, é só partir pra aplicação. Com a ajuda de um pincel ou até mesmo com as próprias mãos, você vai passar em todo o seu pé. Passa naquela região onde tá bem afetada, onde os pés estão bem secos, tá? Onde existem as maiores rachaduras aí nos pés. E em seguida que tu aplicar, você tem que ir com as mãos mesmo, fazendo movimentos circulares, tá bom? Isso pra que a nossa receitinha atinja uma camada aí mais profunda. É super importante que você faça esta massagem por aproximadamente 5 minutos. Depois que você passou nos dois pés aí, toda a receitinha deixa agindo por meia hora. E só depois de meia hora que você vai lavar os seus pés, tá bom? Faz isso todos os dias até tu perceber uma melhora. Essa quantidade que a gente preparou dá pra dois dias, tá? Ou melhor, 24 horas depois da receita ainda pode ficar na geladeira. Depois disso tem que fazer uma nova, combinado? Os resultados vão ser incríveis. Tenho certeza que tu vai adorar o resultado logo da primeira aplicação que você fizer aí na sua casa. E é isso, gente. Qualquer dúvida deixa aqui abaixo nos comentários. Beijo grande pra todos. Espero que tenham gostado, tá? E se está aqui no canal pela primeira vez, se inscreve e ativa também as notificações. Beijo grande a todos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.